Eu vou mandar uma coisa pra Cruz Vermelha Ok Um ferido Pra você prender Eu vou mandar uma coisa pra Cruz Vermelha Ok Um ferido Pra você prender Eu vou mandar uma coisa pra Cruz Vermelha Ok Um ferido Pra você prender Eu vou mandar uma coisa pra Cruz Vermelha Ok Eu vou mandar uma coisa pra cruz em mim aqui Eu vou mandar uma coisa pra cruz em mim aqui Kôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL